Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, o que aconteceu com o casamento da cantora Isadora Pompeu? Isadora Pompeu e o jogador de futebol Tiago Maia do Flamengo se casaram no dia 28 de fevereiro deste ano no Lago Buriti, no Rio de Janeiro. O mundo gospel continua surpreendendo a cada dia. E dessa vez, quem está no centro de mais uma polêmica é a cantora gospel Isadora Pompeu. Os internautas estão questionando o que está acontecendo com o casamento da artista, pois há algumas semanas ela deixou de seguir o marido e apagou todas as publicações com eles no seu Instagram. A cantora Isadora Pompeu e o jogador do Flamengo Tiago Maia se casaram no dia 28 de fevereiro deste ano, no Lago Buriti, em uma casa de festas a céu aberto no Rio de Janeiro. No entanto, eles já haviam oficializado a união em dezembro do ano passado, em uma cerimônia restrita apenas à família. Apesar de não se pronunciarem sobre o assunto, a verdade sempre aparece e, de acordo com relatos de pessoas próximas ao casal, o casamento da cantora também teria chegado ao fim. Ainda de acordo com as informações, a cantora supostamente teria tido marido e, por isso, o motivo do casamento ter se afindado tão rápido. Foram apenas três meses de matrimônio e um fim inesperado que chocou os fãs da artista. Xalão galera! Fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau!